O desenho brasileiro de grande sucesso está cheio de novidades. Boa tarde, a senhora tem algo contra a tosse? Eu não, pode tosse à vontade, mas longe de mim, por favor. Os mesmos velhos hábitos, as mesmas piadas, mas de um jeito diferente. Madame Zoraes, a vidente que adivinha tudo. Deixa eu testar um negócio aqui então. Oi de casa. Quem é? Sou eu. Eu quem? Fajuta. Da obra de Jean Chambre, Eduarda Lanza e Gui Rodrigues são Bia e Jean, aos sábados, a partir das 19h.